Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre dominó. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like aí, se gostar do vídeo e compartilha com seus amigos, beleza? Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer pra vocês aqui o dominó expert 14 vs 14. No caso, vou jogar aqui contra o computador, um contra um. E nesse vídeo aqui, vou ensinar pra vocês aí como você contar as suas pedras. Meu computador tá um pouquinho lento aqui, porque eu tô transformando um vídeo. Então vamos lá, o computador vai comprar aí 14 pedras e eu vou comprar também 14 pedras. Então vamos lá, galera, o jogo aqui tá um pouquinho lento, tá meio pesado. Vamos lá então, começando sempre com a gente vai começar com a cena. O bom desse jogo aqui é que eu posso posicionar as pedras certinhas. Deixa eu botar aqui com o botão direito do mouse, eu consigo fazer... Deixa eu puxar aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Viram só? Eu consigo mudar a pedra. Então a gente, esse ensinamento aqui, fundamento, serve pra você que for jogar aí em dupla, de dois contra dois, ele ajuda muito. Então vamos lá, galera. Contando o jogo aqui sempre, ó. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco cena. A gente vai sair com a bucha de cena. Temos três terno, temos quatro ais e temos aqui quatro quadra. Temos uma, duas, três liso. Um, dois, três duque e falta quina, né? Quina, uma, duas, quina. Ou seja, o computador aqui está com um jogo praticamente de quina e duque. E o outro jogo aqui é praticamente nosso. Ou seja, a dica, a principal dica que eu dou pra vocês aqui, nesse fundamento contando as pedras, é você evitar de fazer o seu oponente lá rolar a bucha. No caso aqui, se você botar ais, claro que não vai ter como. Ele vai rolar a bucha de ais. Mas aqui com o duque, vai ser um pouquinho difícil também ele rolar a bucha dele de duque. E com a quina aqui também, vai ser um pouquinho difícil ele rolar a bucha de quina. Ou seja, a gente vai marcar o duque e a quina nesse jogo aqui, beleza? Então vamos lá. A gente começa contando aqui. O oponente lá está com o jogo de duque e quina praticamente perfeito. E prestando atenção aqui, galera, que a gente tem esses três ternos. E é praticamente o terno e duque e terno e quina que ele tem. Então a gente vai ter que fazer ele trazer o terno pra gente, ok? Então vamos lá. Ele tem a bucha de ais. A gente está cheio de ais aqui. A gente pode botar ou a quadra, o duque ou a quina. Porém a quina a gente favorece ele. A quadra também, ele bote quina e o duque também. E a gente tem um terno aqui. Terno de duque e terno de quina ele tem. Então vou fazer isso aqui, o ais de terno. Aí você vai se perguntar, cara, você matou seu próprio terno. Cara, relaxa. Você saiu no jogo aqui, tem a grande chance de ganhar esse jogo, beleza? Ele matou o primeiro terno lá. Com certeza a cena é praticamente nossa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A última cena está com ele, que é justamente a cena de quadra aqui. Ou seja, a gente vai rolar a bucha de quadra. Vou rolar a bucha aqui. A cena de quadra é a única cena que ele tem. Ele vai segurar até a morte. Entrou a quina, que eu falei pra vocês que ele tem. Aqui, eu vou forçar duas cenas pra ele jogar a última cena dele fora. Como a gente saiu o jogo, a gente pode forçar o passe dele bem rápido. Aqui a gente tem quadra de ais, quadra de liso. O liso vai entrar o duque, que é dele, e a quina também. Então a jogada certa é a quadra de ais. Ele tem a bucha de ais pra rolar. E tem também o ais, vamos dizer que é rapidinho, o ais de liso. Que a gente consegue jogar. Ele vai rolar a bucha com certeza. Então vamos lá, quadra de ais, ele vai rolar a bucha. Ele poderia jogar a ais de liso também, só que a gente ia virar duas cenas. Se fosse uma pessoa esperta, ia fazer a mesma coisa que a máquina fez agora. Então aqui é aquela questão. Se a gente jogar a quina, a gente vai jogar a nossa última quina fora, que é a quina que ele tem. A gente pode jogar o duque e forçar ele a rolar a bucha. E aí jogar outro duque, que seria o duque de quina. Só que aí ele ia matar a bucha de quina. Porém, como é o computador, a inteligência artificial dele não é muito grande. Mas vou jogar o ais de duque. Que aqui ele pode rolar a bucha dele. Ou botar a quina, claro. Olha só, ele botou a quina. Só que aqui eu vou botar o ais. E agora não tem jeito. Ele vai trazer o ais de liso e eu vou virar duas cenas. Só que aqui, olha só. Uma coisa que, uma dica muito importante, galera. Que eu dou pra vocês. Sempre quando você for fazer a estratégia, já vai planejando a próxima. Ou seja, eu vou virar duas cenas aqui. Você já pode pensar qual pedra você vai jogar. Olha só. Vou jogar a cena. Provavelmente eu jogaria o terno novamente. Ele passou. Eu jogaria o terno. Vocês poderiam pensar. Vou jogar o duque, porque eu tenho mais um duque na mão. Se eu jogar o terno, eu vou jogar a bomba. Não. Joguem o terno. Por quê? Mesmo se você passar na segunda rodada, na próxima rodada, após essa. Você não vai morrer com a bucha de terno. Porque ele vai ficar com os dois últimos ternos na mão. Ok? Então vamos forçar aqui. Cena e terno. A gente está na vez duas vezes. Porque a gente saiu do jogo e conseguimos dar um passe nele. E eu vou jogar a cena de duque. Se eu jogar a cena de duque, ele não consegue me travar ainda. Ele pode até tentar me dar um passe. Porque tem, deixa eu ver. O liso de... A quadra é nossa. A última quina dele é o liso. Então vamos lá. Cena de duque. A gente... E o bom desse jogo aqui, galera, é que ele fala. Vou te dar um passe. Ele já falou que vai me dar um passe. O terno que ele tem é o terno de liso. Ele pode... Ele vai agora rolar a bucha de quina. E agora ele vai botar o liso de qualquer jeito. Quina de liso e terno de liso. Que eu jogo. Olha só. Ele jogou o liso aqui, que é entrar liso nas duas pontas. Vamos lá. Eu tenho o liso de quadra. A quadra é minha. Que no caso é o duque dele que vai vir o liso. E eu tenho a bucha de liso. Porém, a jogada ideal é essa aqui. Liso de quadra. Aí você vai falar. Por que se eu não rolou o liso? Cara, é o que eu falei no começo do jogo. Nesse 14 com 14. Você consegue marcar o jogo do oponente. Você contando suas pedras já no início. Ou seja, o jogo dele era a quina e duque. E aqui eu consegui marcar ele. Porque eu negando aqui a bucha de liso. Que é a bomba no caso. Ela ia cair lá na quina do mesmo jeito. Então vamos ver aqui. Rolei a bucha. Ele vai jogar o duque. E eu vou bater ainda nas duas pontas. Olha só. Para quem gosta de aprender as estratégias de bater duas pontas. Eu ainda consegui bater duas pontas. Lá e cá. E eu vou bater na pedra dele só de relance. Aqui, lá e lá. Ganhamos dois pontos. Então galera. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Compartilha. Se inscreve aí. E deixa aí nos comentários. Algumas dicas para novos vídeos. Para o canal. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui!